Pai, 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 por favor, me arudar 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 Pai, Pai, Pai Por favor, me ajuda, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou caminhar até o final, eu não vou parar, eu vou desistir, eu vou para o final, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, A glória Como eu quero ir até a fim Eu não vou me ajudar Eu não vou me ajudar Como eu quero ir até a fim A glória Não vou me ajudar Eu 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 te amo, Senhor... Te amo, Senhor... Amém, meu Deus... Te amo... Amém, adorado Deus, Alegrão e Espírito, Amém, adorado Deus, Amém, adorado Deus, Senhor... Senhor! 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 Não fiz essa pera, tuas. E tu, e tu, e tu, o amém, tuas assim. Aleluia! E tu, e tu, e tu, o amém, tuas assim. Aleluia! E tu, e tu, o amém, tuas assim. E tu, e tu, e tu, o amém, tuas assim. E tu, e tu, o amém, tuas assim. Porque dependi de ti, Senhor, dependo de ti. Porque dependo de ti, Senhor, dependo de ti. Porque dependo de ti, Senhor, dependo de ti. Porque dependo de ti, Senhor, dependo de ti. No, no, no! Pelo menos? No!